Oi gente, boa tarde para vocês, porque aqui é tarde, então eu vou gravar esse vídeo, mas com uma prévia de uma tarde, tá? Então eu vou fazer uma prévia, porque eu fui tagueada pela Kátia Campos, isso, Kátia Campos, e também o Cantinho das Unhas me tagueou primeiro. Então, queridas, eu vou gravar esse vídeo, mas ela é uma prévia, ela não é nem a Kátia ainda, tá? Tudo começou quando eu quis fazer um canal no YouTube, e aí eu já tinha um assunto específico, né? Cuidando o corpo da alma e do espírito, então tudo começou com Alexandre de Jesus, tá? Eu conheci Alexandre de Jesus, visitando o canal Clarear, e aí, o que acontece? Eu curti, entrei numa live, e foi onde tudo começou, porque eu ainda era novinha, e aliás, ainda sou novinha no canal do YouTube, e estou aprendendo. Então, na tarde, eu observo que tem umas perguntinhas básicas que vocês fazem, só que eu não trouxe a colinha. Eu sei que vocês perguntam quantas pessoas moram na minha casa, né? Na minha casa moram três pessoas, moram minha filha, eu e meu esposo, né? Eu acredito que vocês perguntam também de onde eu sou, se eu estou gostando do meu canal, qual foi o objetivo, o que eu acho de comentários do spam. Então, como essa tag é uma prévia, todas essas respostas eu vou lhe dar no próximo vídeo, tá bom? Então, Tátia Campos, Cantinho das Unhas, vocês me taguearam, e aí eu estou fazendo essa prévia, tá? Mas pode deixar que eu vou ainda gravar a tag, pra vocês verem, tá certo? E eu vou falar de muitas, muitas amizades que eu já fiz. Eu fiz amizade com Alexandre Jesus, eu fiz amizade com a Bernadette do Naturalmente Bela, a Suzy da Roça, gente, que maravilhosa que ela é, Tátia Campos, nem... Olha, gente, é muita gente, a Deise de Lima, olha, eu não vou falar os nomes, porque são muitos, mas com certeza na tag mesmo, eu vou citar o nome de cada uma de vocês, porque eu não vou taguear ninguém, não, porque todas vocês são maravilhosas, tá? Eu estou amando ter esse canal, porque tem pessoas que eu nunca pensei que eu fosse conhecer, como a Kézia, né, que mora lá em Ladário, ela é do canal Mãe e Filha, coisa linda, né, ver uma mãe cuidando de uma filha tão bem, que amor, que amor com a Lavínia que ela tem, ela é a mãezinha dela, né, filhinha linda, Lavínia, um beijo pra você, tá? Então, queridos, é isso aí, essa é uma prévia da minha tag, aguarde a minha tag com as minhas respostas, das perguntas, né, e também das pessoas que eu vou citar, tá? Eu quero citar bastante pessoas, porque eu já tenho bastante amizade, já fiz bastante amizade, até policial eu tenho, até com policial eu fiz amizade, pastor Reis também, pastor Reis e a sua esposa Cíntia, um beijo pra vocês, fiquem todos na paz, amém? E cuide-se!